Hoje vamos falar aqui no Matemática Rapidola como é que você faz a sua tabela de distribuição de frequência quando aparece aqui dados em intervalos de classe. Como é que você faz isso? Olha só, antes de começar a aula, deixe seu joinha nessa aula, compartilha e ative essa notificação aí que é Rapidola. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse que história é essa de intervalo, compreendesse essa simbologia bem aqui. Aqui eu tenho um intervalo, por exemplo, de 5 até 8, só que aqui é fechado em 5, esse símbolo aqui quer dizer fechado em 5, aberto em 8. Se aqui, por exemplo, representar as idades de pessoas, eu tenho, por exemplo, aqui nessa tabela 11 pessoas com idade no intervalo de 5 até 8, podendo ter 5, mas não pode ter 8, porque aqui é aberto. Então, não esqueça disso. Fechado em 5, inclui o número 5. Aqui 8 não faz parte, é próximo de 8. Seria até legal você recordar que isso aqui lá, quando você fez o ensino médio no primeiro ano, tem uma anotação semelhante, que é a anotação de intervalo. Aqui, ó, cochete para dentro, fechado em 5, aberto em 8. Outro detalhe importante, não esqueça que aqui é o limite inferior do seu intervalo e aqui é o limite superior do intervalo. Limite inferior, número 5. Limite superior, o número 8. Agora que você já fez essa revisão, podemos começar montando a tabela. Nesse exercício aqui, ele já vai te dar essas duas colunas, a do intervalo bem aqui e a da frequência absoluta. Ei, não esqueça, esse F aqui, frequência absoluta ou então frequência simples. Isso aqui representa quantos números eu tenho nesse intervalo aqui. Então, tenho 11 aqui, 11 números no intervalo de 5 até 8. Não podendo ser 8, já que é aberto, mas pode ser 5. Então, cuidado com isso. Se liga nessa dica aí, rapidola. Primeira coisa a fazer aqui é somar a sua frequência aqui absoluta. Ajuda aí. 11 mais 10, 21, mais 14 aqui, 35, mais 9, 44, mais 4, 48, mais 2, 50. Isso quer dizer que eu tenho 50 pessoas aqui na sua pesquisa, nos seus dados. Tenho dados aqui com 50 números, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Agora que eu já tenho aqui o meu FI, eu posso obter aqui o Fzão. O que é Fzão? É a frequência acumulada. Frequência acumulada você obtém a partir dessa coluna aqui. Você pega esse 11, você repete. 11 vai repetir. Aí você vai fazer o seguinte, 11 mais 10, 11 mais 10 vai dar 21. 21 mais 14, 35. 35 mais 9, aí você vai somar aqui, 44 mais 4, 48 mais 2, 50. Não esqueça que esse último resultado aqui, e essa última frequência acumulada tem que bater certinho com esse valor aqui, tá? Então, uma boa maneira de você saber se está ou não no caminho certo. Agora, esse FR aqui é a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Você vai pegar o seguinte, vai olhar aqui a sua frequência simples, a sua frequência absoluta aqui. Vai pegar 11. Vai pegar esse 11, vai dividir pelo total de pessoas aqui, 50. Então, 11 dividido por 50 e vai multiplicar esse valor aqui por 100. Por que eu multipliquei por 100? Para transformar o nosso resultado para a taxa percentual. Aqui eu vou ter 100 dividido por 52, 2 vezes 11 vai dar 22%. Mais uma vez, você pega aqui 10, mais uma vez, você pega 10, divide pelo total, 50, e multiplique esse resultado aqui por 100 para transformar para a taxa percentual. Aqui vai ficar 100 dividido por 52, 2 vezes 10 vai dar aqui 20%. E aí você se deu bem. Agora, pode perceber um detalhe aqui curioso nessa questão, que já dá logo para responder direto aqui, 11 deu 22, 10 deu 20. Ah, então quando for 14 vai dar 28%. Você percebeu essa lógica? Que é o dobro do valor, 11, 22, 10, 20. Então, aqui vai ser rapidola, 9, aí você coloca 18, 4 coloca 8% e 2 coloque 4%. Tá bom? Mas, estou com dúvida. Você vai pegar. Vai pegar esse valor 14, vai dividir por 50 e multiplicar o valor por 100 para obter sempre a sua frequência relativa dessa maneira. Aqui você vai somar essa coluna. Quando você somar 22 mais 20 aqui, 42 mais 28, mais 18, mais 8, mais 4, esse aqui vai fechar 100%, que é o total de pessoas, só que em termos percentuais. Sempre essa somatória tem que dar 100%, tá? Então, não esqueça. Sempre aqui você vai ter 100% nessa somatória aqui. E para finalizar, eu posso ter agora aqui a minha frequência acumulada, mas da relativa. Essa aqui é uma frequência relativa, mas Fzão aqui, R, é a frequência acumulada da relativa. O que é que você faz? A mesma ideia que eu utilizei aqui, só que é baseado nessa coluna. Você pega aqui o 22, repete, 22%. 22 mais 20, 42%. 42% mais 28 vai dar 70%, 70% mais 18 aqui vai dar 88%, mais 8 bem aqui, você vai ter 96% e mais 4 vai fechar 100%. E aí você poderia me perguntar o seguinte, mas Mura, qual a importância de saber obter uma frequência acumulada, de obter uma frequência relativa? Observe um detalhe, suponha que eu tenha aqui a idade de determinadas pessoas. Da 5 a 8 anos, de 8 a 11, olha lá. Quando eu achei aqui, por exemplo, 70% aqui, o que 70% quer dizer? Quando você olha na frequência acumulada, a ideia é essa. 70% das pessoas pesquisadas tem idade menor que 14 anos. Por que menor que 14? Olha a linha, olha a linha. Bem aqui, 70% tem idade menor que 14 anos. Então, essa é a ideia da frequência acumulada. Se você olhasse bem aqui, 88% das pessoas pesquisadas tem idade menor que 17 anos. Já quando você olha a sua frequência relativa, a 18, o que 18 quer dizer? 18% das pessoas pesquisadas tem idade no intervalo de 14 a 17 anos, podendo ter idade de 14 anos. Então, hoje aqui no Matemática Rapidola, falamos de algo importante. Como é que eu monto a minha tabela de distribuição de frequências quando eu tenho o intervalo? Agora eu vou deixar a seguinte questão, utilize a mesma ideia que eu vou te esperar na próxima aula para a gente resolver essa questão aqui no Matemática Rapidola. Fala, galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então, acesse a próxima videoaula e não esqueça. Compartilhe, deixe aqui o seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.